E a gente fala de segurança ou de insegurança, né? O número de assaltos tem crescido muito nos últimos meses. Nós aqui já mostramos inúmeros casos e a população, claro, fica preocupada com essa situação. Para tentar tomar mais cuidado, a gente vai falar agora com o Zé Rodrigues, que tem informações para a gente sobre como tomar um pouco mais de cuidado, principalmente as residências também, né, Zé? Quando a gente fala desse cuidado, a gente não fala só enquanto cidadão, enquanto pessoa que está aí transitando na rua, mas também as residências. Afinal de contas, todos nós saímos durante o dia para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para alguma atividade, em algumas situações a gente fica até preocupado. Será que quando eu voltar para casa vai estar tudo lá direitinho? Como é que a gente pode pensar nisso de forma segura e sem correr nenhum tipo de risco, Zé? A internet é uma ótima aliada para todos nós, isso quando bem utilizada. Mas em muitas situações do dia a dia, como em acidentes, brigas e até mesmo em momentos em que a saúde e a integridade das pessoas está em risco, tem gente que prefere ficar filmando do que tomar a atitude correta, que é chamar a ajuda ou o socorro. E hoje a gente faz um alerta sobre isso.